Olá, eu sou o Enxê. Esse sim é um vídeo do Triple A, apesar desse formato na vertical que normalmente você costuma mais ver nas fotos do Instagram ou nos vídeos do TikTok. E é sobre o TikTok e na verdade sobre a empresa que desenvolveu, que chama-se ByteDance, que eu quero conversar um pouco hoje com vocês. Para quem tem acompanhado mais de perto a guerra comercial entre Estados Unidos e China, deve ter visto também que o TikTok, que é ByteDance especificamente, está agora no olho do furacão dessa disputa. Algumas semanas atrás, o presidente americano, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva, dando prazo para que a empresa ByteDance vendesse as operações americanas do aplicativo TikTok. Principalmente com a acusação de que a empresa poderia, através desse aplicativo, compartilhar as informações confidenciais dos seus usuários, principalmente os americanos, com o governo chinês. E com o risco de que, se a venda não acontecesse, poderia ser banida definitivamente do mercado americano. E não só para o TikTok. Isso aconteceu também com o outro aplicativo mais popular, o comunicador mais popular da China, chamado WeChat da Tencent. Mas quais são as motivações de uma atitude como essa? Será que é somente a preocupação com a privacidade dos usuários, com os dados dos usuários americanos? Ou existe outra coisa também? Os analistas e a mídia, inclusive dos Estados Unidos, indicam que tem muito mais coisa por trás. Um aspecto comercial. A ByteDance, em função do TikTok, representa essa nova fase da inovação e do empreendedorismo chinês, voltado para o mercado internacional. Até então, todo o desenvolvimento, todas as grandes big tech companies chinesas eram focadas na China e no sudeste asiático. No máximo, na Índia. Agora, com a ByteDance, isso destapoleou essas fronteiras. São mais de 100 milhões de usuários só do TikTok nos Estados Unidos e de várias faixas etárias. A gente sempre olha muito para os jovens e adolescentes, mas, por exemplo, o exército americano proibiu que os seus soldados utilizassem o TikTok com essa preocupação que é legítima, mas não é comprovada. Inclusive, a própria CIA, agência de inteligência americana, já falou publicamente que não existem provas contra a TikTok. E a própria empresa ByteDance já colocou à disposição os algoritmos e a inteligência por trás de todo o processo de recomendação e de utilização do ponto de vista dos usuários para que as empresas e o mercado possam fazer uma auditoria. Criou também um centro de transparência nos Estados Unidos e, já há algum tempo, colocou todos os dados dos usuários internacionais em servidores nos Estados Unidos e em Singapura. Ou seja, já vem fazendo e se preparando para um processo que talvez ele já antevesse que poderia dar problema em função desse crescimento. E uma outra atitude que a empresa tomou foi a contratação do Kevin Maier, um ex-executivo da Disney que estava cotado para ser o líder e o CEO da ByteDance Global e o principal executivo do TikTok. Um mês depois, em função de provavelmente toda essa confusão, ele acabou pedindo a demissão. Mas era mais uma das ações, mais uma das atitudes que a ByteDance tinha tomado para se preparar em função disso tudo. Nesse processo de venda do TikTok, várias empresas se candidataram, mas algumas ganharam mais destaque internacional, destaque na mídia. Uma delas é a Microsoft. Microsoft, agora a gente pode pensar, mas por quê? Nos últimos anos, ela tem se caracterizado principalmente pelos serviços ligados à Azure, nos serviços da nuvem e o pacote Office e uma série de outros serviços para as empresas. Cada vez menos o que a gente conhecia do Office tem importância dentro do contexto de receita, principalmente de usuários dos mestres. A Microsoft, basicamente, é um negócio B2B atualmente, mas ela tem ainda uma divisão muito forte de entretenimento online através do Xbox. E um dos cenários que os analistas desenharam é a integração maior de uma eventual aquisição do TikTok com toda a plataforma de entretenimento que o Xbox representa, permitindo os serviços ou geração de receita através de publicidade, por exemplo. Outra empresa que entrou na disputa mais recentemente foi a Oracle. E aí sim essa é uma empresa totalmente B2B e principalmente para médias e grandes empresas. O grande valor que eles devem ter visto é muito em os algoritmos que a TikTok desenvolveu, que a ByteDance desenvolveu para a TikTok de recomendação. Isso é importante também a gente olhar com mais profundidade. No ocidente, de uma forma geral, em função de nós só conhecermos o TikTok, a visão sobre a empresa é que ela se posiciona como uma rede social, como uma rede social, uma plataforma de distribuição de conteúdos no formato de vídeo. Mas era muito mais do que isso. A ByteDance tem mais de 40 aplicativos, principalmente concentrados na China, e que por trás de todos esses, seja no setor de vídeo, de notícias, de educação e games, são baseados em inteligência artificial. Esse é o grande core. Tanto que se você for hoje no website corporativo da ByteDance, você vai ver que eles se posicionam como uma empresa de AI, de inteligência artificial, desenvolvendo algoritmos muito sofisticados de recomendação para usuários. Então, na primeira vez que você entra no TikTok, provavelmente você vai ver muitos vídeos que são mais genéricos. A cada interação, e não só a interação, mas o tempo que você assiste ajuda o algoritmo a te conhecer e a começar a te sugerir mais vídeos. Então, os primeiros contatos que você tem com o TikTok, eles são genéricos. Mas a cada uma, cada pequena interação que você tem, dá mais subsídio, dá mais informação para que eles possam, principalmente o conteúdo, customizado para o seu tipo de perfil. E esse é o tipo de conhecimento que o TikTok possui através do algoritmo e é um grande core e é um grande ativo da ByteDance. Então, uma empresa como a Oracle está atrás disso. E agora existe uma terceira empresa que também entrou nessa disputa pela aquisição do TikTok nos Estados Unidos, que é o Walmart. E aí você vai me perguntar, por que o Walmart? Uma empresa, primeiro de varejo, com um crescimento gigantesco no comércio eletrônico. E aí que está o segredo, o comércio eletrônico. O TikTok é uma versão ocidental do mesmo aplicativo chamado Doin. Então, a ByteDance tem dois aplicativos e plataformas de distribuição de conteúdo por vídeo, um chamado TikTok e um chamado Doin. O Doin, na China, ele é um dos grandes representantes desse movimento que já vem acontecendo há alguns anos no que a gente chama de live commerce, ou seja, venda de produtos através de lives. Desde o início da pandemia aqui no Brasil, a gente vem assistindo uma profusão de lives, principalmente musicais. mais recentemente também, a gente começou a ver o mesmo movimento de lives vendendo produto. Grandes empresas como Renner, Riachuelo, como marcas de calçado a chutes, de óculos como a Chili Beans, começaram a fazer isso. Mas para quem assistiu, deve ter percebido como é a experiência, principalmente através de plataformas existentes, seja Instagram, YouTube, Facebook, ou o que Americanos.com fez dentro do próprio aplicativo. Mas esse é só uma parte do que representa o modelo completo de live commerce que é popular na China há praticamente cinco anos. Atualmente, o live commerce já representa quase 10% do mercado de comércio eletrônico chinês. Ou seja, o próprio live commerce gerou em 2019 cerca de 60 bilhões de dólares. Então, fiquem bastante de olho nesse modelo do live commerce e entendam que ele pode ser um dos grandes ativos que o Walmart estaria comprando com uma aquisição do TikTok americano. Além, obviamente, da base de mais de 100 milhões de americanos, que é uma base jovem, que é uma base que interage bastante, que é de grande valia na concorrência do Walmart, principalmente com a Amazon. Então, o Walmart usaria a parte dos ativos, da base de usuários e também esse know-how de live commerce, que inclusive a Amazon vem tentando nas últimas semanas sem ainda muito sucesso. Se vocês entrarem e fizerem uma busca por Amazon Live, vocês vão cair em uma página e vão perceber que é basicamente uma transmissão de vídeo com um carrinho de contas. Então, ainda incipiente, ainda no modelo muito inicial. Então, é importante entender o que representa o TikTok como ativo para aquisição e por que, então, é importante e provavelmente a aquisição do TikTok como ativo é mais importante para o Walmart do que para a Microsoft. A gente ainda vai ver os próximos capítulos dessa disputa, principalmente porque semana passada o governo chinês impôs restrições para venda de tecnologia de recomendação, tecnologia de inteligência artificial para recomendação de conteúdo, ou seja, é uma legislação, uma regulamentação que foi feita quase sob medida para essa venda da TikTok. Ou seja, agora o destino do TikTok e da ByteDance não está somente nas mãos do governo americano, mas também do chinês. Só lembrando, a ByteDance é atualmente o unicórnio mais valioso do mundo. Então, esse negócio não vai sair barato. Mas por que isso é importante para você usuário do AAA e para o mercado brasileiro de uma forma geral? Eu diria que são alguns aspectos que eu quero deixar como insights finais aqui nesse vídeo. Primeiro é sobre a internacionalização das empresas de internet e tecnologia da China. Um assunto que eu já venho falando bastante aqui no próprio AAA. A ByteDance representa essa expansão internacional dessas empresas que antes estavam basicamente focadas na China e no Sudeste Asiático. O quanto uma ByteDance consegue atingir um público internacional, ganhar relevância e até se tornar uma ameaça para uma empresa como o Facebook, como a própria Google, num modelo de negócios totalmente novos. Outra tendência, inteligência artificial, que a gente não percebe nessa plataforma, mas está por trás. É o core da tecnologia. O quanto isso pode transformar um aplicativo ou um setor tão simples como entretenimento, como mídia. Terceira coisa, a importância e relevância dos vídeos. E aí estou falando tanto de vídeos gravados quanto vídeo ao vivo. Cada vez mais o formato. Vídeo representa uma boa parte do tráfego de audiência da internet. Então, independente se você é uma empresa de tecnologia ou você é uma empresa de outro setor, utilize muito vídeo para transmitir, para se conectar com os usuários e clientes. E, por fim, o fenômeno que já está ganhando força aqui no Brasil de live commerce. Se a gente pensar que na China, depois de cinco anos, eles representam já 10%, que pode ser o parâmetro nosso, esse negócio pode crescer bastante. E pode crescer principalmente porque o usuário brasileiro adora vídeo. É um dos grandes usuários de Netflix e de YouTube e de outras plataformas que transmitem esse formato. Então, certamente aqui no Brasil vai casar. E esse é o tipo de disrupção que vai elevar o nosso patamar de digitalização e, principalmente, a penetração do nosso comércio eletrônico no Brasil. Então, esses são os meus insights de hoje. Fiquem de olho em toda essa movimentação. Provavelmente, o desfecho do TikTok não vai acontecer só agora. Pode ser que exista venda, mas todo o impacto, todo o resultado ainda vai perdurar bastante. Fique de olho e provavelmente vou voltar daqui algum tempo para falar sobre esse assunto de novo aqui no AAA. Até lá!